Então galera, estou aqui hoje para fazer a live aqui com o nosso amigo Everton Avelar e daqui a pouco a gente vai começar a falar realmente sobre as questões dentro do Covid-19 temos também as questões da fisioterapia, como que a fisioterapia está sendo importante nesse tempo e principalmente para a galera tanto da recuperação, os que estão internados e os que estão em recuperação e descobrir se tem algum exercício, alguma atividade que a gente pode fazer em casa ainda aproveitando e reforçar a saúde de quem ainda não foi cometido pelo vírus e saber se tem alguma forma de fortalecer o nosso sistema Show! Estou só aguardando, na verdade a gente teve um pequeno atraso de uns 7 minutos aí peço desculpa, mas já estamos ao vivo aí eu tentei fazer uma parceria e talvez colocava também ao vivo, direto pelo Facebook mas ainda faltam alguns testes e com certeza nas próximas a gente vai ter essa ferramenta aí também colocada tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram sendo que a conversa vai ser toda focada aqui pelo Instagram mas dando também a margem para a galera poder acompanhar, assistir por lá e ver também a possibilidade de outras ferramentas, de repente até mesmo o YouTube mas vamos lá daqui a pouquinho nosso amigo Everton vai estar chegando aí para a gente poder começar essa live sobre a saúde e principalmente como fortalecer a nossa saúde nesses dias estão tirando a galera aí do sério mesmo, do eixo continua, estamos chamando mais seguidores para este vídeo Opa! Ae Cássia, Léo, ae Padrinho, cadê o Padrinho, esperando o homem aí, agora vamos conversar com o Everton então o som está tranquilo, está como, para poder aproveitar e me dar esse feedback para saber como está sendo o áudio que está sendo recebido aí por vocês e ver o que a gente pode fazer para melhorar vocês são... Bianca! Ae Bibi, ae Bibi é minha só, essa é a super produção aí, a Rocket Fabiana, o som está show aí, tranquilo, então aguardando agora o som, para a gente começar a ter essa conversa aí que vai ser abençoado, certamente muita galera que está preocupada realmente o que pode estar acontecendo, principalmente depois que foi cometido pelo Guilson mas também durante o período, saber que realmente existe formas também de fortalecer o sistema tanto respiratório, como também em outras áreas também vamos lá estou aqui já com minha cola Cris dá uma olhadinha na cola ali, agora tem umas perguntas também bacanas para a gente poder saber como está sendo a rotina dentro dos hospitais e principalmente na questão dos EPIs também que é uma coisa que eu acho que nem... eu acho que não é tão comum assim, a utilização de tanto equipamento tanto material para poder realmente, né estar trabalhando nesses dias, na área de saúde especialmente o mais que bom né, ela é magrinha aí a mamãe a mamãe a mamãe a mamãe Cadê o rosto? Cadê o rosto? Eu? Obrigado, Bianca! Poxa! Ah, não, só falando com a mamãe, né? Tranquilo, tá show também, tá maneiro. Vamos aguardar a Everton para a gente poder começar essa live nossa. E acontecendo esses dias aí para vocês aí, a mamãe agora e a Bianca acharam que é o WhatsApp, estão conversando aí direitinho entre elas, isso é muito bom, fico feliz. Joana, tudo bem? Vamos lá, gente! Annelisa, Kátia... Pode continuar conversando aí, Bianca, vai lá! Fala aí como que foi a última célula aí que você participou com a mamãe que ela ficou esperando terça-feira, vamos conversar sobre isso também, aproveitar a oportunidade. Estão rolando alguns barulhos aqui no prédio, mas tudo bem, acho que não é nada demais. Vamos conversar, né, Bianca? É... Tchau! 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 Obrigado. Quase que eu vim com a outra em homenagem, mas na última hora resolvi trocar aqui por essa atualização dos stories do Papauá na rede. Opa! Chegou o ano. Beleza. É, vai aparecer aí uma caixinha de diálogo sugerindo ae, rapaz, tá por dentro. É com data. Tá guardando. Já deu um bip aqui. Tchau. É aí, meu amigo. Opa! Beleza, irmão. Tudo certinho? Tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Saímos de mais um plantão aí, né? Hoje foi um dia mais... Hoje foi um dia mais pra ficar em casa, dar uma descansada, botar as noites de sono em dia pra me preparar pra mais uma rotina aí de trabalho. E primeiro agradecer por estar aproveitando esses momentos aí de estar com a família realmente aí em casa, mas dar uma oportunidade também pra poder trocar essa ideia, né? E falar pra galera aqui que acompanha. O Marion já tá aí, já. O fã de Fabiano já tá acompanhando aí. E agradecer mesmo. Quero te agradecer o convite, a oportunidade. Eu acho que nesse momento qualquer informação é bem-vinda, né? Toda informação é bem-vinda. Nesse momento que a gente se encontra, a humanidade se encontra de uma doença pouco conhecida e que a cada dia apresenta novas coisas, né? novidades, ela é uma doença muito diferente das outras, uma doença muito peculiar, né? E durante o vídeo a gente vai explanando essas questões da Covid-19. Inclusive, eu ia te perguntar com relação o que que significa de fato essa expressão, né? Covid, a gente sabe que tá abreviando algo, mas muitos não sabem de fato o que que é. Então, Covid significa uma sigla em inglês que significa Corona Coronavirus Disease, né? Significa doença ocasionada, doença do coronavírus, né? Então, os médicos chineses que descobriram essa doença ocasionada pelo novo coronavírus deram essa doença aos pacientes, aos primeiros pacientes que deram entrada lá em Wuhan, aqui no hospital lá da China, né? E depois, com evoluir da pandemia, os pesquisadores, eles, assim, a gente na área de saúde usa uma outra nomenclatura que a gente chama de Sarkov, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave do Covid, né? Então, assim, é um termo mais técnico, mas é a mesma coisa, né? O Covid é a doença ocasionada pelo novo coronavírus, né? O Covid-19 é a doença que gera esse, devido ao novo coronavírus, que gera um comprometimento respiratório, a gente sabe que gera as lesões pulmonares e tem se discutido também de ter um perfil vascular também. Alguns pacientes têm morrido de tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar, então ela tem também essa peculiaridade, vamos dizer assim. É, a gente tem ouvido falar muito que, na verdade, de março pra cá, nossa vida mudou completamente, né? Por conta desse impacto. Sim. Principalmente, acho que na nossa cidade foi depois da segunda quinzena de março. Sim, então, a partir da segunda quinzena de março, eu, no Ferreira Machado, a gente começou a receber alguns pacientes com suspeita, com suspeita de Covid. e de lá pra cá, a coisa veio aumentando gradativamente e nas últimas duas semanas ela deu uma elevada mais vertiginosa, assim, de aumentar muito o número de casos. Ela veio gradualmente elevando, mas nas duas últimas semanas ela teve um aumento vertiginoso do número de casos. e aí a gente chega hoje, acho que beirando já, ou talvez tenha ultrapassado de diagnosticados 600 casos no município, aproximadamente, dentro da área pública de saúde, sabendo que tem um número bem maior a ser diagnosticado e na rede particular. E hoje você não está só em campo, está em São João da Barra também e acaba tendo essa visão de outro município, está encarando o tratamento. Sim, assim como o campus, o município de lá também, o crescimento do número de casos foi conjunto, foi paralelo, o número de aumento aqui em campus também subiu na mesma proporção. O Jorandia também entrou agora aí, de Lacerda, lá do Segundo Igreja também. Então, está quente hoje, está forte. E com relação aos diagnósticos, como que ele é feito hoje aqui na nossa região? Então, o diagnóstico COVID, ele é um diagnóstico clínico, diagnóstico médico, em que vai ser colhido o histórico epidemiológico, o histórico clínico do paciente e o achado radiológico, raio-x ou de preferência tomografia, em que observa-se a lesão no parênquima pulmonar, que é a lesão que envolve os bronquios, os bronquilos, os alvéolos pulmonares. E ali, essa lesão atrapalha a troca gasosa, a entrada do oxigênio e, consequentemente, a eliminação do gás carbônico. Tendo esse perfil, o paciente pode realizar dois testes. O PCR, que é o swab, que é feito até o décimo dia do início do sintoma, em que vai ser colhido um material genético do paciente, da garganta e do nariz. se o paciente estiver internado, estiver hospitalizado, pode ser colhido secreção desse paciente para ver se no código genético dele ele teve detectado a presença do vírus. E a sorologia, que é uma amostra de sangue, que vai ser medido os níveis de anticorpos GG e IgM, para saber, esse é indicado a partir do sétimo dia, que é o tempo que o organismo começa a produzir as defesas, começa a produzir os anticorpos. Você vai detectar a presença desses anticorpos no combate a esse vírus. A gente já viu muito nesses últimos dias com relação à nebulização e tal, isso teria alguma facilita, teria alguma grave? A questão da nebulização, então, a nebulização, ela é proibida de fazer no paciente COVID. assim como se o paciente dá entrada no setor de emergência, se o paciente sofre uma parada cardiorrespiratória, tem procedimentos, como eu falei, é uma doença que ela tem muitas peculiaridades. Por exemplo, não se nebuliza, é contraindicado, não se ambuza, ou seja, aquele, um equipamento chamado ambu, a gente não aciona ele, só deixa ele posicionado na frente do nariz e da boca, conectado ao oxigênio, mas não faz o movimento de apertar aquele balão, né? Então, a gente não ambuza, por quê? Ele, esse movimento, a questão da nebulização do ambu, é que ele pode dispersar erosóis, né? Então, um paciente com COVID, ele vai contaminar o setor, vai contaminar a equipe de saúde, entendeu? Então, a questão da nebulização, a, a, a peculiaridade dela é que ela pode contaminar quem estiver em volta, entendeu? Não teria nenhuma espécie de filtro, né? Para poder, na saída desse ar da pessoa, da respiração? É assim, com relação a outros procedimentos, por exemplo, como o paciente que estiver em uma situação que não precisa ser entubado, ele é colocado num catéter de O2, um catéter nasal, e aí a chance de dispersar, a dispersão de aerosóis é muito menor. Então, a questão da nebulização, ela, ela, ela tem essa contraindicação, a gente não nebuliza e o paciente não, não faz nenhum, a gente não ambusa esse paciente, entendeu? Só o uso de oxigênio ou, se for o caso, uma ventilação não invasiva, de preferência nos box que possuem pressão negativa, onde vai ser, vamos dizer assim, puxado esse aerosol para cima, para fora da câmara, isso com o profissional totalmente equipado, totalmente paramentado para trabalhar com esse paciente, ou a outra questão, quando ele agrava, ele vai para a ventilação mecânica, e aí ele tem que passar por um processo de intubação orotraquial. Entendi. E a gente fala muito sobre os sintomas, Às vezes a pessoa até dando um espio agora ultimamente, mudou muito a temperatura, e a galera está achando que qualquer espio e tal, secreção, mas de repente são normais para quem tem rinite e todas as demais. E tem algum sintoma que seja mais característico, de repente uma dor no peito ou quando vai respirar, alguma coisa mais pesada? Então, Paulo, Paulo, os sintomas do Covid são semelhantes à síndrome gripal. O paciente relata curiza, febre, secreção, secretivo, pode apresentar uma das peculiaridades dessa doença é dor muscular. Já ouvi relatos de pacientes que tiveram, que fizeram um tratamento em casa, que não precisavam internar, que se queixaram de muita dor muscular. E com relação a um sintoma que, ao nosso ver, ele é o mais perigoso, porque é o que a gente chama de hipoxemia silenciosa. Justamente por ela ser silenciosa, por ela não manifestar inicialmente um sintoma, exatamente, não manifestar um sintoma de imediato, a pessoa, ela também leva o nome de hipoxemia alegre. a pessoa não sente desconforto, não está sentindo falta de ar, não está de espineico, mas ela está dessaturando, ela está diminuindo a sua concentração de O2. Então, e de repente inicia o sintoma e esse paciente às vezes, quando dá entrada no hospital, ela já está com uma dessaturação bem comprometida, né? A gente sabe que em níveis normais, a gente tolera até 94, 93% de saturação de O2, podendo chegar até 100% sendo satisfatório. Abaixo de 90% já é um quadro que esse paciente pode apresentar um desconforto respiratório, pode apresentar uma dispineia, uma fome de ar, como a gente diz, isso é muito comum e esse paciente precisa de um suporte de oxigênio. Então, assim, é uma, se não reverter isso rápido, são dois critérios que a gente usa para a intubação desse paciente, é a dessaturação, uma saturação baixa, uma saturação ruim, menor que, na faixa aí, menor que 92, já tem que ligar o sinal de alerta e um parâmetro da gasometria arterial, onde é acolhido, é medido o nível das trocas gasosas, do oxigênio e gás carbônico, onde é medido os gases arteriais, o PAO2, que ele tem valor de 80 a 100 de referência, a menor que 63, já é um parâmetro também para levar esse paciente a intubação, aí para o ventilador mecânico, né? Que hoje, realmente, é uma das maiores carências, quando a gente fala de COVID e preocupação para tratamento, realmente, primeiro que vem é a ventilação mecânica, a primeira fala que as pessoas se preocupam. Sim, a gente tem ouvido falar bastante, né? Nos noticiários dos ventiladores mecânicos, os municípios, os estados comprando ventiladores mecânicos e, logicamente, tem que ter uma equipe profissional à frente para manusear esse ventilador, né? É que eu presumo que não seja algo tão comum, né? Existe, todo equipamento tem uma programação especial, também a gente tem essa, vamos supor, seriam fisioterapeutas, mas quais outros profissionais estão qualificados para poder realmente estar utilizando esse equipamento hoje? Então, o ventilador mecânico, ele é um recurso, né? Um recurso ventilatório encontrado nas UTIs para pacientes que necessitam devido, apresentando alguma insuficiência respiratória aguda, né? Então, assim, geralmente quem manuseia são os profissionais que estão na linha de frente, os enfermeiros, o fisioterapeuta e o médico, mas, assim, o fisioterapeuta ele tem um papel protagonista maior nesses três profissionais no manuseio do ventilador mecânico. no caso que você falou sobre os EPIs, o que a gente tem hoje? O que mudou realmente às vezes, alguns até tiram um pouco da sua flexibilidade, vamos dizer assim, talvez. Realmente, é máscara na frente, é um negócio bem maior. Os EPIs são totalmente, são acrescidos várias coisas, normalmente, mesmo com outros agentes, tipo o bacilo de coque, você adotava os EPIs, mas para esse vírus, a proteção tem sido muito maior. Então, o que a gente tem utilizado é o pijama, o pijama sendo cirúrgico, bota, propé, gorro, máscara, de preferência N95, temos às vezes colocado uma máscara cirúrgica por cima da N95, para fazer um bloqueio maior, óculos, face shield e um macacão impermeável. Então, assim, é um aparato grande para tentar minimizar o máximo possível o contato do profissional com o vírus para evitar as baixas, né? A gente tem visto que muitos profissionais da saúde também têm sido contaminados aí por esse vírus. E, vamos supor, o normal de plantão hoje, às vezes, chega, atrapassa até as 12 horas, né? Eu havia dito que tem plantão que são de 24, e tal. Existe a periodicidade dessa troca desses EPIs, assim, ou pode, o que começa no início do plantão vai até o final? Então, você, ao chegar, se você vai ter contato com o paciente, se você vai entubar, aspirar ou extubar o paciente, onde vai ser, nesses três procedimentos, a possibilidade dele liberar, dispersar o aerosóis. Então, logicamente, você tem que estar com toda a paramentação adequada, entendeu? Se você só vai fazer um ajuste no ventilador, né? Vamos supor, chegou lá uma gasometria, chegou um resultado de algum exame, e você pode ajustar um parâmetro, você só vai mexer no aparelho, não vai manusear o paciente, nada, não vai aspirar, você pode não estar com esse aparato todo, tá com a máscara, tá com o óculos, o gorro, a toca, né? as luvas e manusear o aparelho, mas se for manusear o paciente, é necessário essa paramentação completa. Cuidado maior, né? E agora vamos entrar na área que realmente é na fisioterapia, né? Como que está atuando dentro da UTI, principalmente nesse tempo, direto com o paciente, né? Já diagnosticado com Covid, está no processo. Então, o fisioterapeuta, ele vai ter um papel nessa linha de frente, junto com profissionais, um protagonista, principalmente, no que a gente tem ouvido falar muito, que são os ventiladores mecânicos, né? Então, de momento em momento, ele vai estar ajustando, modos ou parâmetros ventilatórios em decorrência do estado do paciente, né? Se ele apresentar melhoras no seu quadro, ele pode ajustar para valores menores, vamos dizer assim, né? Para valores melhores para esse paciente. Se o paciente tiver um agravo, ele vai ter que ajustar isso para ofertar, ter uma oferta ventilatória melhor para que esse paciente consiga, né? Consiga apresentar melhora, mas ele de momento a momento, ele vai ajustar esse ventilador de acordo com a resposta que o paciente lhe dá, né? De acordo com a resposta de exames, principalmente aí os laboratoriais, né? E a gosometria e os de exame, e o de imagem, perdão. No caso, a gente tem usado muito a tomografia, como eu falei, esses pacientes apresentam uma evolução rápida de lesões no parêntoma pulmonar, que é a área dos bronquilos e alvéolos pulmonares e... não, é porque a esposa chegou aqui. Não, mas é assim, então, então, a questão, assim, e com relação também à fisioterapia motora, né? Imagina você tá 15, 20 dias, vamos dizer assim, 15, 17 dias de ventilação mecânica, deitado, entregue à ventilação, né? Tem a questão da fisioterapia motora, né? Que vai ajudar a evitar a rigidez, evitar encurtamentos musculares. Então, o fisioterapeuta tem essa abordagem perante esse perfil desse paciente, né? Tanto na parte ventilatória, tanto na parte motora. E eu vejo, tem algumas cirurgias, né? Procedimentos, que existem aqueles equipamentos pra poder ser a sopra, pra poder saber se com relação ao pulmão, principalmente, acho que problema cardíaco, acho que tem mais esses exercícios. Seriam pra poder saber como que tá o avanço, né? Do paciente. Existe já alguma coisa que tá sendo adaptada pra esse tempo, pro exercício do paciente? De covid, por exemplo? Então, com relação a exercícios, nesse caso, só vai dar pra gente fazer quando o paciente for estubado, né? No caso que ele tá, muitas vezes, vai tá sedado, vai tá curarizado, né? Vai tá com sedação alta. Pós isso, a gente inicia, assim, alguns exercícios pra melhorar essa não dependência do ventilador, a não dependência de um suporte de oxigênio. então a gente faz alguns trabalhos, o fisioterapeuta vai lançar a mão de manobras responsivas, de manobras desobstrutivas ou de incentivadores respiratórios, né? Tudo isso pra melhorar a função pulmonar desse paciente. Corre. E o pós-alta, vamos por ele, né? Passou por todo esse tratamento, geralmente 15 dias ou tem levado mais tempo na UTI? Paciente? 15 dias é o tempo máximo, vamos dizer assim, pouco mais de 15 dias é o tempo máximo que ele fica no ventilador com aquele tubo orotraqueal. Passado isso, o médico solicita uma traqueostomia. Se esse paciente não tiver melhora pra ser estubado, ele vai evoluir pra uma traqueostomia, né? Vai ser feita uma cirurgia pra ser traqueostomizado e ele vai continuar em ventilação mecânica se ele não tiver melhora, né? Agora, pós-alta da enfermaria, pós-alta para a enfermaria ou pós-alta hospitalar desse paciente, o fisioterapeuta, como eu falei, vai lançar a mão desses procedimentos, tanto de fisioterapia motora, lembrar que esse paciente ficou muito tempo acamado, então ele precisa fazer um trabalho de reeducação postural, de recuperar a força muscular, principalmente, principalmente força de cabeça, de fortalecimento de tronco, recuperar, né? Gradativamente as funções que esse paciente perdeu pelo longo período, né? Que ele ficou acamado, o paciente fica entregue ao ventilador, ele sofre um catabolismo proteico, ele fica sarcopênico, perde massa muscular, né? Então, assim, iniciar gradativamente com exercícios de fortalecimento para essa musculatura esquelética e exercícios também para a questão da função pulmonar, exercícios que vão otimizar a expansão torácica, para que ele tenha uma melhora dessa capacidade, dessa função pulmonar, que é captar o oxigênio, né? Fazer as trocas gasosas e exalar o gás carbônico, né? Essa é a função do nosso pulmão. Então, ele vai lançar a mão de recursos manuais, padrões respiratórios ou de incentivadores para trabalhar essa musculatura respiratória. Só assim, eu vejo às vezes as pessoas falando até no WhatsApp, já recebi vídeos de pessoas falando assim, tem exercício que eu possa fazer para fortalecer o meu pulmão ou fortalecer a minha musculatura respiratória? Não existe. O que a pessoa pode fazer, um indivíduo sadio, se ela não tem nenhum comprometimento dessa função pulmonar, uma mecânica ventilatória perfeita já é ventilatória, entendeu? Em pessoas sadias, pessoas que têm hábitos de vida saudáveis, tudo que a gente já sabe, com relação à atividade física, tudo isso ajuda. Agora, se um paciente, nesse caso, pós-Covid, realmente, ele vai precisar fazer esse fortalecimento, fazer esse trabalho de recuperação da força muscular respiratória. A gente sabe que o principal é o diafragma, em conjunto com os intercostais, internos e externos, para recuperar justamente essa força muscular para que o paciente consiga ter uma mecânica respiratória satisfatória, não fique dependente de oxigênio e consiga por si só a musculatura dar conta desse trabalho respiratório, vamos dizer assim. E outra coisa que eu vi também é aquela questão do vídeo que a pessoa fala está diagnóstico de Covid, faz uma apneia de 10 segundos. Não tem comprovação com relação a isso. Por exemplo, eu tenho um colega que ele fez o teste do Covid, fez o suave, ele foi diagnosticado com Covid. Por ele ser da área de saúde, ele começou sentindo alguns sintomas de coriza, dor no corpo, que durou dois dias. Ele, por desencargo de consciência, ele fez o teste que deu positivo. Se ele fizesse esse teste dos 10 segundos, ele ia passar com tranquilidade. se ele levasse em consideração só isso, ele poderia contaminar a sua família. Então, assim, muitas das vezes a pessoa está com Covid, mas ela está com assintomático ou ela está com sintomas muito brandos. Então, ela vai conseguir fazer o teste, isso pode mascarar o resultado. Pode achar que ela está bem, que não está com Covid, mas ela está com carga viral, pode estar contaminando o seu ambiente, contaminando o seu lar. Entendeu? Entendi. E, vamos supor, já puxando para a minha rotina, por exemplo, até então eu estava no judô, eu estava no regrado fazendo minha atividade física três vezes por semana, de repente parou tudo. Eu ia tentar algumas vezes pedalar, mas ficava sempre com aquela preocupação dessa exposição. E na última vez, nas duas últimas, eu fui e levei máscara. A máscara, principalmente em subida, eu senti que eu perdi gás, e não foi, tipo assim, não foi tão produtivo e prazeroso, principalmente, porque a atividade física você vai para relaxar mesmo, você levando a máscara, você acaba levando o povo desse universo para o pedal. É aconselhável, eu posso retirar essa máscara, vamos supor, como eu estou pedalando sozinho. No caso, eu não teria contato físico com ninguém, se não há aglomeração, se você está em um lugar aberto, em um campo, em um morro, se não há aglomeração, a máscara, ela vai ser prejudicial, porque você vai estar inspirando oxigênio, exalando o CO2, e aquele CO2 que você está botando para fora, você inala de volta. Então, assim, em locais que não há aglomeração, você está em um campo, você está na praia, em um lugar aberto, não tem ninguém perto de você, não tem cabimento, não tem por que você estar usando máscara se não tem risco de ninguém transmitir esse vírus ou vice-versa, entendeu? E nesse caso, a máscara, ela vai prejudicar, porque você vai estar inalando o seu próprio CO2, entendeu? Você, em vez de estar inalando oxigênio, esse ar vai estar bem contaminado, vamos dizer assim, por gás carbônico, entendeu? Então, não tem necessidade, isso compromete a sua performance. Sim. E outra coisa que eu vejo, tem muita gente que não tem saído de fato de casa, mas tem recebido produtos de delivery e tal, e alguns caras, minha mãe, por exemplo, toda vez que ela recebe alguma coisa, que a gente tem algum produto novo, faz a higienização com água, borrifando o álcool, água sanitária, ou até mesmo lavar com água e sabão. São realmente esses protocolos? Sim, o principal justamente é isso. Se você foi à rua, se você foi à padaria, foi ao supermercado, teve contato com dinheiro, com qualquer produto, nesse tempo, até você chegar em casa, é primordial que ele não toque o rosto, que não toque o nariz ou a boca, essa região da mucosa, essa região que a pele é mais úmida, pode virar uma porta de entrada para o vírus. Então, assim, ter esses cuidados, ter essa atenção, lavar bem as mãos com água e sabão, e evitar, ter essa higiene já é um grande suporte, entendeu? e você trazer algo da rua, um dinheiro, um objeto que você comprou, você puder fazer essa higiene, também contribui bastante, sim. Mas o principal é a higiene das mãos, higienizando as mãos com água e sabão em torno de uns 30, 40 segundos, lavando bem, eu gosto de lavar até o antebraço, entendeu? Porque às vezes você pode ter contato com o pelo do braço, então saboar, lavar bem, entre os dedos, entre as unhas, entendeu? Para fazer uma higiene adequada. Na primeira fase até da pandemia, me falaram, não, que a barba e tal, teria o problema de, por conta disso, se houvesse uma necessidade de usar a máscara, que a barba seria, poderia ser um álcool fixar, é um transmissor. Aí tirei, só que minha porcentagem capilar era só reduzida a barba, não tem cabelo, é melhor deixar essa barba de volta e lavar direitinho, quer dizer, realmente é isso, toda vez que vai à rua, lá vai, quem vê, para a gente que tem barba e tal, e mulher também, está sempre lavando o cabelo, Sim, sim. Por isso que não tem contato com esse mundo externo. Sim, por isso que na UTI, no ambiente, usa o gorro, também porque o vírus, ele pode ficar preso no cabelo, então também o gorro, e nesse período, para quem vai estar trabalhando na linha de frente, tem que lançar a mão da barba nesse momento para evitar o máximo possível, de qualquer forma de propagação. Tudo e qualquer brecha, né, com certeza. Tem que tirar qualquer possibilidade. Sim, e hoje já existe uma nova data para esse hospital de campanha que possivelmente já está fazendo falta ou ainda nas unidades que nós temos, tanto particular e pública, ainda dá para segurar a onda sem ter essa... Com certeza, sim. Com todo o respeito da palavra. Qualquer nova unidade que foi inaugurada vai ser muito bem-vinda, porque como eu falei, se a gente não está no pico, está muito próximo, entendeu? Porque, como eu falei, essas duas últimas semanas aumentou vertiginosamente, a rede hospitalar tem que se preparar, tem que se estruturar e, logicamente, um hospital de campanha ia ser de grande valia para campus e região, entendeu? Porque, como eu falei, nessa semana teve um aumento muito grande, uma curva muito acentuada de aumento de casos. Então, logicamente, um hospital de campanha na nossa cidade ia ser, com certeza, ia ser muito importante. É uma... Mas ainda está dando para controlar, contornar até mesmo com... O que acontece? Eu acho que hoje também mudou muito esse cenário aqui. Eu acho que na última semana foram cerca de 150 a 200 novos casos registrados. Mas também porque a gente não tinha os kits também para fazer essa... essa aferição, né? Sim, sim. Que hoje está sendo no HGG, salvo, melhor juízo. A questão é que agora vai se... A rede pública. Vai se diagnosticando mais, né? Então, consequentemente, também... Também se descobre mais da doença e... Eu acredito que o pico, se não estiver já agora, já está bem próximo já. E conforme vai chegando mais kits, a gente vai fechando o diagnóstico do Covid com mais certeza, né? E uma coisa... Não é... Na verdade, é uma pergunta que não é tão tranquilizadora, mas que vai ser esclarecedora também. Não quer dizer que a gente está no pico hoje, que vai... A gente chegou na metade do caminho. Não quer dizer que daqui a dois meses e meio vai zerar a Covid, por exemplo. Pode zerar no período menor ou ser estendido. É, eu não digo zerar, mas a gente espera que ele vá gradativamente diminuindo conforme a população vai ter contato. Não tem jeito, né? Mais cedo ou mais tarde, a população vai ter contato com esse vírus e, consequentemente, depois essa curva vai decrescendo. O número de casos vai decrescendo. Mas eu acredito que a gente vai levar esse ano até o final do ano ainda com mesmo depois com alguns cuidados ainda, entendeu? Alguns casos ainda vão continuar aparecendo e ela não vai depois, assim, sumir. Ela vai ficar ainda apresentando alguns casos. Acredito que esse ano vai ter até o final do ano alguns casos de Covid ainda. Entendeu? Corre. E dentro dos cuidados, pô, chegar em casa e continuar independente de qualquer situação, ainda continuar um bom tempo ainda higienizando o sapato, principalmente. Colocando a roupa logo pra lavar. Isso aí eu acho que vai ser logo ir pro banho. O pessoal fala muito de lavar, mas a importância do banho e tal. dependendo do ambiente que você esteve, se teve aglomerações, esses cuidados aí eles vão ter que ser mantidos, entendeu? Vão ter que ser perpetuados. quem entra realmente na rotina. Exatamente. Exatamente. A gente está na rotina de higiene. Sim. E até mesmo essa questão com água sanitária, que eu acho que é um... Ele é meio agressivo, né? A DERN, mas ele é pros produtos. Na verdade, ele é pra sapato, sola de sapato, principalmente. E até mesmo tem alguns casos que as pessoas estão utilizando vinagre e tal, bebendo de alguma forma, com mel e água e de ui. Isso aí, como forma de prevenção, eu já estive lendo algo sobre isso, é válido, sim. Esses cuidados, limão, as frutas cítricas, que tem um pH mais baixo, que são ácidas, eu tenho lido que ajudam, sim, a proteger garganta, né? Então, protege a entrada desse tipo de agente. Pós-instalado o vírus, aí não tem mais esse combate, entendeu? Vai ser tratado de outra forma, né? Mas é uma forma, sim, de prevenção. Essas receitas que envolvem vinagre, limão, vinagre, gargarejo, etc., isso ajuda, sim, a melhorar das defesas das vias aéreas superiores. Até mesmo o enxagote bucal, Esse oral e outros, a gente chama embuchechão. Sim, ajuda, sim. E, vamos supor, quem está em isolamento, no caso, eu vi recente, teve um amigo que fez um vídeo e colocou que ele estava em isolamento, mas eu não cheguei a questionar com relação à atividade física. Mesmo quem está em casa sozinho pode, de repente, ainda no estado confortável, ou mudar assim, praticar um abdominal, uma fricção, alguma coisa assim, nesse isolamento, existe algum risco dele? Ele está com a doença ou não? Ele está só... Ele está diagnosticado, não, eu acho que está diagnosticado, mas em casa, só o isolamento, não tem necessidade do hospital. Entendi. Então, para falar nesse caso, vai muito nos sintomas, se ele tiver com sintomas de indisposição, de dor muscular principalmente, esse paciente vai ficar com certa limitação para alguns exercícios físicos, e nesse caso é até não recomendado. Agora, se tiver com sintomas brandos ou, como eu dei exemplos, tem pessoas que se positivaram, mas que estão assintomáticos, dependendo do seu nível de condicionamento, pode manter uma atividade doméstica, como você mesmo falou, uma flexão abdominal, se tiver uma esteira para fazer uma caminhada, vai depender muito do condicionamento, do quanto esse paciente está, de quantos sintomas estão intensos nesse paciente, então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. O que eu tenho visto mais nesse período é que os pacientes de covid, o covid, ele tem um alto grau de letalidade, principalmente aos idosos, um vírus que tem matado o nosso velhinho, entendeu? E, em segundo caso, paciente com um fator de comodidade à obesidade, entendeu? Então, assim, é mais um fator para a gente ter um controle do peso, um controle de alimentação, prática regular de atividade física, porque pós-idade, obesidade tem sido o segundo maior fator para, vamos dizer assim, para a predileção para contribuir para a mortalidade dos pacientes, entendeu? Agora, se esse paciente está com sintomas muito poucos, muito brandos, ele consegue fazer uma atividade obedecendo o que o seu corpo está permitindo, não querendo exigir também nesse momento que é melhor até ele se resguardar, fazer um repouso maior, nesse período é até preferível do que ele querer insistir e muitas vezes ele fazer um esforço e acabar evoluindo para uma dispneia, entendeu? Evoluir para um esforço respiratório e acabar tendo que se hospitalizar, entendeu? E dessas pessoas que estão em casa hoje também, o familiar que está ajudando na alimentação, por exemplo, também tem que ter um cuidado maior até mesmo na retirada daquela badeja, por exemplo. Sim, sim. O ideal é que essa pessoa, esse paciente com covid, ele tenha objetos de uso só para ele, nesse período aí. Individualizado. É, todo cuidado, é importante ter, não misturar talheres, não misturar copos, não misturar pratos, só ter mais uma proteção, um resguardo, vamos dizer assim, uma proteção para esse familiar que vai estar junto com esse paciente, junto com essa pessoa. A gente sabe que muitas das vezes tem pessoas que moram numa casa, uma família grande que moram numa casa com poucos cômodos, então esses cuidados desse isolamento são coisas que a gente tem que ser essenciais, são coisas que tem que ser preservadas para não contaminar todo mundo, não contaminar a família. E outra coisa que a gente estava conversando hoje em casa, já com minha mãe, foi com relação, tipo, em breve, certamente isso tudo vai passar e a gente volta a congregar na nossa comunidade de fé, se Deus quiser, em breve a gente está de volta à congregação, mas mesmo assim eu acho que no início talvez seria interessante os idosos, principalmente, continuarem online nesse primeiro momento. Ficando ar condicionado. Exatamente, eu acho que tudo o tempo vai mostrar, sabe, as questões do isolamento vertical, horizontal, um isolamento inteligente de um certo grupo específico, eu acho que isso tudo tem que ser, essas decisões têm que ser tomadas de forma racional, de forma responsável e principalmente os idosos, quando as coisas começarem a retornar, eles provavelmente serão o último grupo que vai, vamos dizer assim, que vai sair do isolamento, né, porque o vírus ele não vai embora de vez, então assim, pessoas sem fator de comorbidade e os idosos provavelmente farão parte desse último grupo, vamos dizer assim, que serão liberados, né, que sairão do isolamento, entendeu? Sim, sim. E eu acredito que a gente já está, na verdade, o Instagram permite até uma hora de live, eu acredito que a gente cumpriu as três funções, foi leve, profundo e funcional essa nossa conversa hoje, te agradecer muito e de fato eu espero que realmente a mensagem seja levada, foi agora aqui ao vivo, vai continuar pelo IGTV e vou compartilhar também pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube para levar o maior número de pessoas realmente essa oportunidade que a gente teve de conversa aqui. Então, como eu digo, eu acho que toda informação nesse momento ela é bem-vinda, como eu tenho escutado da boca, inclusive de profissionais bem experientes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, é que ainda se sabe pouco, se sabe pouco dessa doença. Então, toda e qualquer informação embasada, um embasamento científico, ela é bem-vinda. Nesse período de pandemia, o que eu vi nesses últimos 40 dias, pouco mais, são dois meses, 60 dias aí, eu acho que esses alertas podem ajudar, ajudar aí as pessoas que vão acessar depois aí o seu canal ou o seu Instagram para esclarecer bastante coisas. E uma coisa que eu vejo hoje que a gente já saiu daquela margem de vamos ver, copiar o que está sendo feito, no caso, como foi na China inicialmente, Estados Unidos, Alemanha e outros países e agora a gente já tem já uma coisa dentro da nossa cultura. Já temos, acho que, um pouco mais de conhecimento. Sim, sim. Realmente, muda a temperatura, muda a cultura nossa de alimentação, principalmente. Sim, sim. Era uma coisa que nos contribuiu positivamente é o nosso clima, um clima mais quente, temperaturas mais elevadas e a questão que a Europa ela também tem um alto número de idosos, uma taxa de idosos muito grande, por conta da melhor qualidade de vida, isso gera um aumento no número de idosos e a questão que são países que têm o hábito do tabagismo, e isso também contribui o agravo das doenças respiratórias, como o Covid é. Falar em tabagismo, a gente já tem algum estudo ou pelo menos acompanhado visual, o pessoal que tem algum tipo de dependência química, por exemplo, ela fica mais fragilizada e principalmente com o período que ela está internada sem a utilização desses produtos, vamos botar assim. Então, o pulmão de um tabagista é um pulmão bem comprometido, é um pulmão que a gente chama, ele desenvolve uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um paciente que ele gera uma... Por si só, já é um fator de comorbidade também. Então, ele também já vai chegar com uma resposta, um fator importante para o agravo da doença, para a piora da doença, porque ele já adotou hábitos de vidas não saudáveis e vai consequentemente ter uma resposta bem inferior a quem não tem, quem teve hábitos de vidas mais saudáveis. Então, o tabagismo, a obesidade, doenças cardiovasculares, todas essas são doenças que compõem um fator de comorbidade mais importante para a evolução do quadro de Covid. E aí, de fato, pessoas vão estar mais fragilizadas nesse período. Então, acho que é basicamente isso, agradecer, principalmente pela live, mas especial por estar realmente nessa frente aí, nessa linha de frente, como a gente chama. A gente tem que fazendo parte dessa tropa de elite. O soldado tem que estar pronto, meu amigo, porque se a gente não for quem irá. Então, é pedir coragem a Deus, pedir força, sabedoria, porque é uma hora que você não pode errar. Não tem aquela coisa assim, ah, foi um errinho. Um errinho, você pode se prejudicar, você pode prejudicar a sua equipe, seus colegas, prejudicar o paciente. Então, assim, é um momento que você tem que ter protocolo bem entendido, bem fixado, porque é uma doença que não permite errinhos que sejam, entendeu? Tem tudo uma ordem que deve ser feita. Por essa peculiaridade da doença, ela não te permite errar em qualquer etapa que seja, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem sempre pedido a Deus, é orientação, sabedoria para poder não cometer erros, entendeu? E tem que estar bem fixado no momento que eu chego em casa, é uma hora que eu sempre busco para dar uma estudada, ver o que tem de novo, acompanhe no Instagram diversas páginas com relação à pesquisa, pesquisa científica com relação ao Covid, para ver o que tem de novo, para melhorar o que pode ser melhorado, entendeu? Correto. E até, vamos também deixar essa mensagem até para a garotada que está estudando em casa hoje, tanto do ensino médio, ensino fundamental ou faculdade, que realmente a importância do estudo, foi esse estudo que você teve lá no início da sua caminhada que realmente hoje está te dando essa capacidade aí. E também tem a parte do Papai do Céu lá que está multiplicando, mas realmente foi estudar e se capacitar no período que estava no treinamento, com a garota aí. É um treinamento de guerra, porque é tudo novo, até em pessoas que trabalham anos no ambiente de terapia intensiva, elas relatam que essa doença é tudo novo, muita coisa nova. Então, é como todo profissional não pode parar, não pode relaxar, não pode deixar de estudar, de se atualizar, investir, para poder oferecer ao seu próximo, ao seu paciente. Mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade, estamos à disposição para novas lives, inclusive, eu espero voltar aqui, se for o caso, com mais boas notícias, vamos dizer assim, de melhora, de diminuição da incidência de Covid e para outros temas também, se for o caso, vai ficar na minha ideia aí, gostei muito da... participar com você aí, desse bate-bola, achei bem legal, a gente pode depois estudar aí um outro tema, outra abordagem pertinente à fisioterapia, não sabe que tem nem a brancha em muitas áreas, gostei bastante, entendeu? Valeu, obrigado, estamos juntos e Brasil acima de tudo, com o Ale Deus acima de todos. Vamos ver, valeu, forte abraço e estamos juntos. Obrigado, amigo, um abração, com Deus. tchau. Valeu, obrigado a todo mundo por participar aí, interagindo e até a próxima. Valeu, valeu. Valeu, abraço.